Vamos mostrar o passo a passo de como cadastrar uma obra. Mas primeiro, vamos falar sobre a diferença de obras e fonogramas? Obra é uma composição musical que contém letra e melodia, ou apenas melodia, se for instrumental. A obra é única, de um ou mais autores. Quando essa obra é gravada, ela se torna um fonograma. Entenda, uma obra pode ser gravada por diversos intérpretes. Por exemplo, Aquarela do Brasil é uma obra de Ari Barroso, mas ela já foi regravada por Toquinho, Gal Costa, Caetano Veloso, Gilberto Gil, entre outros. Todas essas gravações são fonogramas diferentes. Se você tem um contrato com uma editora, não se preocupe, a sua editora vai fazer esse cadastro por você. Para cadastrar uma obra, comece entrando no portal Abramos. portal.abramos.org.br Se você é nosso titular e ainda não se cadastrou no portal, clique aqui no Cadastre-se. Preencha seus dados, marque a opção que prova que você não é um robô e clique em Cadastre-se. Você receberá um e-mail para validar seu cadastro. Fique atento ao seu lixo eletrônico ou spam. Se você esqueceu ou perdeu a sua senha, clique aqui para recuperar. Preencha seu e-mail e clique em OK para receber uma nova senha. Insira seu e-mail, senha e clique no botão Entrar. Com o acesso já autenticado, clique em Cadastro, depois Criar novo cadastro e comece a preencher os dados. Os códigos Abramos e Ecard estarão zerados e só serão atualizados depois que a obra estiver efetivamente cadastrada. Obra original é uma obra inédita. Se você deseja cadastrar uma versão, que é uma adaptação de uma obra já existente, ou um pupurri, que é uma junção de várias obras, entre em contato com a gente. Escolha o gênero musical, idioma e, se for instrumental, deixe no português mesmo. Selecione a nacionalidade, se é nacional ou estrangeira. E, se for instrumental, deixe como nacional mesmo. Se a obra é instrumental ou não. Se não for instrumental, você já pode colocar a letra nesse campo. Não é obrigatório. Insira a duração da música. Também não é obrigatório. Clique em Próximo. Repare que você já estará indicado como autor, com referência de link 1 e percentual 100%. Se tiverem outros autores além de você, clique no Mais. Esse parceiro com o autor tem que estar na sua base de titulares. Se é a primeira vez que você está cadastrando, clique em Cadastrar titular. Cadastrando titular. Preencha o nome completo, a nacionalidade, se é pessoa física ou jurídica. É recomendado informar CPF para pessoa física e CNPJ para pessoa jurídica. Não é obrigatório CAI, Código Internacional dos Autores e Editores. É recomendado identificar o gênero e selecionar a data de nascimento para pessoas físicas. Pseudônimo é o nome artístico. É muito importante que seja preenchido corretamente, quando tiver um. Uma pequena observação. Você, como titular Abramos, já tem os seus dados, inclusive seu pseudônimo salvos. Não se preocupe com isso. Defina a classe do seu parceiro. Defina o link. Ah, muita atenção. O link é um número para você controlar os parceiros da sua obra. Você é o link 1. Quando cadastrar parceiros, eles têm que ser sucessivamente. Link 2, link 3, 4 e etc. Insira agora o percentual. Ah, preste atenção. A decisão sobre os percentuais de autoria das obras fica a cargo dos titulares, não existindo valores fixos para cada um. Não há um percentual exato para o titular que faz a letra e outro para que compõe melodia, por exemplo. No caso de haver uma editora da obra, os percentuais são definidos em contrato. A soma dos percentuais de todos os parceiros da obra tem que ser 100%. Clique em OK. Insira quantos parceiros você desejar. Após isso, o sistema automaticamente adequará todos os percentuais para que a conta feche em 100%. Se você quiser excluir algum parceiro, caso tenha colocado por engano, é só clicar no menos. Mas você, responsável por esse cadastro, não pode se excluir. Se você já tem o titular cadastrado, de outras vezes que ele foi seu parceiro, basta digitar o CPF ou nome ou pseudônimo, que automaticamente ele vai aparecer para ser selecionado. Clique nele e continue o processo para classe, link e percentual. Nessa tela, você pode adicionar outros títulos de como sua obra é conhecida. Por exemplo, sua obra está sendo cadastrada com o título original de 1º de março. Aqui você pode adicionar outras formas de grafia do nome da obra. Isso serve para ajudar o ECAD a identificar a sua obra, mesmo que ela tenha uma variação de título. Mas essa área não é obrigatória. Referência Conexa Nessa tela, você pode adicionar o intérprete, músico, artista, grupo que vai gravar a sua obra. Isso também vai nos ajudar a identificá-los. Não é obrigatório, mas é importante você sempre deixar o cadastro da sua obra atualizado. Antes de salvar, não esqueça que você precisa ler e aceitar os termos de uso. Esse termo, resumindo, diz que você é o único responsável pela veracidade das informações aqui cadastradas. Agora é só aceitar e salvar. Vai aparecer Obra Salva com Sucesso e pronto. Para acompanhar o status da sua obra, clique em Buscar e todas as suas obras e respectivos status estarão disponíveis, bem como o acesso a alterações. Caso você seja o editor da obra, o processo é exatamente igual ao que mostramos anteriormente, somente com uma diferença. Você terá que inserir a data de início de contrato. Se você, editor, tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. Vamos deixar todos os links na descrição desse vídeo. Você também pode fazer todos os processos pelo nosso app. Siga Abramos nas redes sociais. Beijo. 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 Legenda por Sônia Ruberti